Olá, meu nome é Victor e eu vim trazer um tutorial de como tá fazendo o Vocal Ground. É simples, só que é difícil de entender. Bom, primeiro de tudo a água, né? E o Vocal Ground, ele imita um pouco o javali e o porco, né? Tá com vergonha. Tá. Bom, é a técnica do Falsy Short e ele não é um belo, né, óbvio. Bom, você tem que imitar aquela voz do... Entendeu? Daí você rosna como cachorro. É bom você fazer isso com a boca fechada e tentar rosnar. Hum, 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 hum. Entendeu? Daí... É... Enquanto você vai ficar fazendo isso, você vai... Você vai tomando cuidado, né? Óbvio, porque ele... Ele é difícil... Entre você fazer e... Acabar estourando as cordas no cais, caso você sente algumas... Umas dores nele, tá ligado? Então... Você faz desse jeito. Bota a mão no peito... E quando você vai fazer o vocal... Você... Você tem que falar pelo peito. Tipo... Hum... 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 É fácil, cara. É só... Você em treinando, tá ligado? Hum... 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 E acho que não tem nada pra falar, né? Bom, é fácil, espero que vocês conseguem fazer também. Mas tomem bem cuidado, mano. Porque ali, você pode acabar pegando com suas cordas. Bom, falou.